Olá, meu nome é doutora Regina Cláudia, eu sou especialista em prótese dental, mas vou falar para você que usa alinhadores. O que são alinhadores e qual a importância do uso desses alinhadores? Hoje é muito comum jovens, adultos, pessoas de meia-idade, querer ter um sorriso mais harmonioso, mais bonito. E se usam dos alinhadores, que são aparelhos ortodônticos, que são colocados para melhorar o sorriso. A grande vantagem dos alinhadores é que você retira para comer, mas você precisa ter cuidado com eles. E eu vou falar algumas dicas de higienização desses alinhadores. Higiene bucal rigorosa. É importante, é fundamental, você que usa alinhadores, fazer a higienização correta dos seus dentes. Para que não venha a cariar os seus dentes, causar mau hálito e inflamações de indivais. Por isso, você deve ter um excelente higiene oral. De que forma? Você deve escovar seus dentes após cada refeição, fazer uso do fio dental, escovar bem a boca e recolocar os alinhadores após a boca estar perfeitamente limpa. Isso vai evitar a formação de placa, odores desagradáveis, usando sempre certas de escovas macias. E é para evitar danificar os seus alinhadores. Limpeza dos alinhadores. Evite o uso de cremes dentais abrasivos, pois podem arranhar a superfície dos alinhadores, tornando-os menos transparentes. Evite alimentos e bebidas pigmentadas. Evite consumir alimentos e bebidas como café, chá, vinho tinto e molho de tomate. Enquanto estiver usando os alinhadores, pois eles podem causar manchas nos alinhadores transparentes. Retire os alinhadores para comer. Isso é fundamental. Armazenamento adequado. Quando não estiver usando os alinhadores, guarde-os em estojo próprio para evitar perdas ou danos acidentais. Siga rigorosamente as instruções do seu ortodontista, quanto à duração do uso diário dos alinhadores. E há o cronograma de troca, que geralmente envolve trocas a cada duas semanas, aproximadamente. Você que utiliza alinhadores, deve utilizar também, na sua higienização, o Corega Tabis. Ele é excelente porque ele é desinfectante, oxidante e efervescente. As partículas contêm essas três ações. Com isso, você vai matar 99,9% das bactérias, que são causadoras do mau hálito. Mantendo, assim, os seus alinhadores mais limpos, brilhantes e refrescantes. Tchau, tchau.